Você pode comentar a citação? A citação na primeira página, né? Na página 1, sim. Então, ele fala assim, a reciclagem intraconsciencial recintécnica é melhor desenvolvida a partir da teática, assistencial e do maxi-planejamento, identificando o temperamento, o mecanismo de defesa, as reações íntimas, objetivando a qualificação assistencial. Então, a partir do momento que você está no processo de melhoria, qualificação pessoal, você está ali fazendo uma auto-pesquisa. Então, o que a gente estuda bastante na questão da inversão existencial é a questão da auto-pesquisa. Então, você está pesquisando qual é o seu temperamento. Você é uma pessoa mais religiosa, mais bélica. Você tem qual trafor, qual trafal, quais são os seus pontos positivos e negativos. Então, a partir do momento que você utiliza algumas ferramentas de planejamento, como é o maxi-planejamento invexológico, que ali você delimita quais são as suas recins prioritárias para você se qualificar cada vez mais e coloca, assim, o foco de você se qualificar. Por que você quer se qualificar? Daí vem a questão da intenção, né? Que aí, como ele fala ali, qualificação assistencial, né? Para você objetivando, objetivando, se qualificar para ajudar uma outra consciência, não somente você. A partir do momento que a gente vive aqui num local com várias consciências que ainda estão carentes, ainda estão precisando de ajuda externa, quando você é uma pessoa mais qualificada, uma pessoa mais assistencial, você consegue, por exemplo, fazer uma assistência mais pontual. Então, quanto mais qualificado, mais você consegue assistir aquela consciência, mais você consegue ajudar pontualmente naquela necessidade daquela consciência. Então, por exemplo, até uma outra questão que é bastante comentada, é a questão das GESCONs, né? Que é as gestações conscienciais. Então, assim, quando você, por exemplo, começa a estudar o seu caso, a sua auto-pesquisa, às vezes aquilo que você chegou naquela conclusão, por exemplo, como não chegar, como não ter mais um erro, por exemplo, você sempre está errando, aí você pesquisa como que você faz para não errar novamente. E aquela sua pesquisa, ela pode ajudar uma outra consciência que pode estar passando por aquilo, ou aquela consciência ainda não passou por aquela situação, mas pode vir a passar. Só que se você estuda e, por exemplo, você chega para a pessoa e faz, por exemplo, faz uma palestra, tem um artigo, verbete, e a pessoa ouve você falando como que você passou por aquela situação e, como você superou aquilo, quem está ouvindo e, às vezes, está precisando de alguma questão, às vezes pode ter um insight, pode ter uma ideia ali na hora de como ela vai aplicar aquilo no caso pessoal dela. Então, assim, quanto mais qualificado você estiver através disso, porque nós somos consciência em lapidação, né? Por isso que na Consus, eles têm aquela pedra diamante, né? Que ele é bem lapidado, né? Que vem de carvão, não sei o que lá, e ele vai se lapidando com o tempo até virar uma pedra preciosa. Porque nós, consciências, estamos o tempo todo se modificando. Quando você está estagnado, é o momento de você parar para pensar o que está acontecendo, né? Eu estou estagnado, não está indo para frente, o que eu posso melhorar? Então, é a partir disso daí você tirar proveito, né? De se qualificar com a intenção de estar por onde você passa, melhorando os ambientes e auxiliando as consciências, né? Tem até uma questão que o professor Valdo comenta, né? Que é uma técnica de você passar pelo local, não deixar vestígios de, por exemplo, assim, você passou e não desorganizar o local, deixar mais positivo do que você encontrou ainda, né? Então, é basicamente isso, assim, quanto mais você estiver lapidado, mais qualificado, mais você vai melhorar não só os ambientes no qual você passa, mas com as pessoas no qual você interage. Então, assim, se você é uma pessoa difícil, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa que toda hora está dando dificuldades para as outras consciências, isso é bem complicado, né? Então, é melhor, assim, refletir sobre como que eu posso fazer para chegar no local e contribuir com as melhores energias e com a melhor forma de agir naquele local, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha, assim. Tem bastante coisa, mas ele comenta dessa questão da teática, porque é importante, né? Porque, às vezes, a gente fala, fala, fala e não faz, né? Então, tem a teoria mais a prática, né? Colocar em prática tudo aquilo que você planejou, né? E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, assim, é que, às vezes, pode ser difícil se mudar. Porque, às vezes, você vai tocar numa ferida, que, às vezes, é de vidas passadas que você tem. Então, por exemplo, você é uma pessoa que fica inflamada, às vezes, com uma condição de ficar brava, porque uma pessoa te dá um feedback e você fica ali chateado com a situação. Só que aí, a pessoa que ela tem a recinofilia, ela até pode ficar chateada inicialmente, mas o time dela parar para refletir, que, às vezes, aquilo que a pessoa falou pode levar, assim, em consideração um pouco de verdade, é mais rápido do que uma pessoa que não tenha recinofilia, né? O gosto de fazer essa mudança constante. Então, é importante também a gente ficar atento a essas questões, assim. Tipo, alguém vem e te fala uma coisa e você leva muito para o emocional. Você fica triste e fica remoendo, às vezes, dias, meses, anos, e aquilo ali vai fazer com que você fique parado no tempo. Você fica remoendo algo que, às vezes, foi uma dica que você poderia estar observando. Ou, às vezes, não. Mas, só que, às vezes, é melhor você ter abertismo e autocrítica para tentar entender. Se aquilo que a pessoa falou sobre, por exemplo, ah, você é muito emocional, será que é verdade? Aí você começa a ver, no seu dia a dia, outras pessoas sinalizaram isso. Então, é importante a pessoa, ela ter essa abertura para ouvir e tentar entender que, às vezes, a pessoa está tentando falar alguma coisa que, às vezes, outras pessoas também gostariam de falar. E tem coisas, assim, que a gente não consegue ver por nós mesmos. Às vezes, outras pessoas externas vão te sinalizar. E, às vezes, não é uma pessoa, é duas, três, quatro, cinco. E, se você ficar muito fechado, aquilo ali pode até te intoxicar, né? Porque você acha que você fica naquela teimosia, você acha que a pessoa está querendo te puxar para baixo. Às vezes, não. Às vezes, é só uma forma dela querer expressar o que realmente está acontecendo. Às vezes, nesse processo que você percebe algum ponto cego, né? Algum ponto cego conscienciométrico, né? Que a gente, sozinho, às vezes, é mais difícil de você conseguir isolar ele dentro da manifestação, mas é através da heterocrítica que aquilo fica mais claro. Eu achei bem interessante essa citação dentro do contexto do verbete, porque tem dois itens aqui, né? Os mecanismos de defesa pessoais, as reações íntimas. Isso são fatores anti-RECIM, né? Quando a pessoa já é refratária, como você disse, quando ela não tem algum nível mínimo de abertismo, né? É, enquanto o mecanismo de defesa, ela cria uma barreira entre quem está comunicando e você, e, às vezes, aquilo pode ter um teor de verdade mesmo. Claro que vai ter, por exemplo, no momento de comunicação, vai ter outras variáveis, né? A gente estuda a conciologia do paradigma consciencial. Às vezes, na hora da comunicação, a pessoa pode sentir a energia da outra pessoa brava ou não. Então, por isso que é importante esse discernimento energético também, porque, às vezes, a pessoa está sendo sincera na hora de se comunicar. Só que você, às vezes, tem aquela reação, aquele mecanismo de defesa de se fechar, porque, às vezes, aquilo dói mesmo. Às vezes, vai doer. Porque, às vezes, é um trafar seu que tem relação com, por exemplo, algum estigma. Às vezes, tem relação com alguma coisa que a pessoa passou, ou em vidas passadas, ou em vidas atuais, que gerou algum trauma. Então, pode ser alguma coisa assim, né? Só que, às vezes, quando você é um pouco mais sensível energeticamente, consegue sentir se a pessoa está sendo mais sincera ou não sincera no momento da comunicação. Por isso também que é importante a nossa qualificação pessoal, porque também vai chegar o momento de a gente dar o feedback para o nosso colega evolutivo. E aí, quando a gente chegar para dar esse feedback para os nossos colegas, a gente tentar não também, assim, como que eu ia dizer, ser bravo, ou tentar ver o que está acontecendo ali naquele momento, antes de expressar aquele feedback. Ou também, por exemplo, assim, por isso que é importante o lance da multidimensionalidade, para você ver, assim, se é o momento de falar aquilo para aquela pessoa. Porque, às vezes, aquela pessoa não está preparada, mas, às vezes, ela está. Às vezes, ela está para ouvir aquilo. E aí, pode ser que, no início, vai impactar a pessoa, mas, depois, ela vai refletir em relação àquela situação. Então, por isso que é importante a gente estar se qualificando enquanto um assistente, porque vai chegar momentos que você vai ter que decidir se você vai falar ou não vai falar para aquela pessoa, ou se você vai ouvir ou não vai ouvir, vai receber aquela crítica. Então, é superimportante essa questão da qualificação pessoal, enquanto assistente e também enquanto pessoa que vai receber. Porque a gente, tipo assim, a gente está nessa vida para trocar ideias com os colegas evolutivos, para trocar informação, para trocar conhecimento, para ter uma interação com os colegas, com os familiares e tudo mais. Só que, quando você está nessa situação, vai ter momentos que você, às vezes, vai estar mais frágil, não vai estar mais frágil, e aí você tem que se fortalecer, porque essa interação, ela é importante, porque vai ter coisas que as pessoas vão vir te falar e, às vezes, você vai estar ou não vai estar preparado. Por isso que é importante essa questão da qualificação pessoal, que ele comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.